Olá pessoal, quero passar uma mensagem para vocês importante. Ontem tivemos uma reunião com mais de 5 horas de duração, com toda a diretoria da OAB São Paulo e Caixa de Assistência, participou dessa reunião todos os presidentes e subseções do Estado de São Paulo e fizemos previamente aqui na nossa região, uma reunião prévia também com todos os queridos presidentes das subseções aqui da Baixada e também do Vale do Ribeira. Pela parte da diretoria da OAB São Paulo, foi passada uma mensagem de que o momento é de muita união e muita serenidade nas nossas decisões para conseguimos passar por um momento tão difícil e tão delicado. Por parte de nós, presidentes aqui das subseções, levamos algumas mensagens para a diretoria da OAB São Paulo e para todo o Estado, na qual quero destacar. Primeira questão, a importância da decretação da essencialidade da advocacia como função pública. Nossa Constituição Federal prevê que o advogado dispensava a administração da justiça e o Poder Judiciário, como os demais poderes, não pode parar. Não podendo parar, partindo dessa premissa, precisamos que a partir de maio volte imediatamente que seja suspensa a suspensão dos prazos processuais, dos processos eletrônicos. Se o funcionário público, se todos nós estamos trabalhando home office, não faz sentido continuarmos com essa suspensão dos prazos, dos processos eletrônicos. E também pedimos, nessa mesma linha de retorno da atividade, que as audiências de conciliação, no primeiro momento, as de conciliações apenas, as audiências de conciliações sejam realizadas do modo virtual. Lembrando que na Justiça do Trabalho, por exemplo, audiência de conciliação, onde não há necessidade de protocolo de defesa, mas apenas de tentar a conciliação entre as partes. E que as demais audiências, respeitado o isolamento vertical, qual seja, se tivermos a que a parte ou o advogado está no grupo de risco ou de idade avançada, não tenhamos a realização dessa audiência, que seja, continue aí com o isolamento, mas nas demais hipóteses, que sejam realizadas com espaço de pelo menos uma hora para evitar aglomeração e não termos aqui problemas com relação à saúde das partes e todos os envolvidos. Então, pensamos que, de uma forma progressiva, podemos ter o retorno das atividades a partir de maio, sendo respeitado ao modo virtual, que é o mais importante nesse momento, então, com a suspensão imediata dos prazos nos processos eletrônicos. Tudo bem? O segundo ponto importante, que foi passado para a Avenção Paulo, a questão dos recebimentos dos valores para o Banco do Brasil e da Caixa. Tivemos algumas dificuldades nesse momento de isolamento social e não estaremos medindo os esforços. Inclusive, estamos com a minuta de uma ação civil pública para ser proposta para que seja realizado esse serviço essencial, que, inclusive, já tem uma determinação do Conselho Nacional de Justiça, que, infelizmente, principalmente aqui na nossa região, o Banco do Brasil vai deixando muita a desejar com atendimento ao advogado para recebimento de seus valores alimentares. Pedimos também a possibilidade de despachos e sustentação oral nos tribunais a partir de maio a critério escolha do advogado, seja realizado por videoconferência também. Entendemos que, se assim for, melhora o advogado, se assim for uma escolha do advogado, se ele não queira estar presente, que ele possa realizar isso também, de forma virtual. Passamos também à necessidade e importância do posicionamento firme da ordem com relação à não suspensão do pagamento dos precatórios, tanto federais, estaduais e municipais, por parte dos entes federativos. Precatórios são verbas de caráter alimentar. As partes, por muitas vezes, esperam anos do seu recebimento. E, no momento de crise, o que precisamos é justamente ajudar aquele que tem dinheiro a receber para que receba seu crédito e que não, de forma alguma, ocorra ou não o pagamento ou a suspensão do pagamento dos precatórios. E, por parte da Caixa de Assistência, passamos aqui para a Caixa de Assistência a necessidade da antecipação da campanha de vacinação, que já foi deferida, não será mais em agosto, será agora, provavelmente, no mês de junho. E a necessidade também de realizarmos essa campanha, por muitas vezes, em muitas cidades, com o drive-thru também, vamos tentar implantar aqui na região também a possibilidade da vacinação via drive-thru. Então, continuamos aqui firmes, continuamos fortes, continuamos unidos e sempre buscando o que é melhor para a advocacia e para toda a sociedade. Tenham certeza que é um momento de muita dificuldade, não apenas para a advocacia e para toda a sociedade, mas tenham certeza também que, mais uma vez, no momento de dificuldade, nós, advogados, faremos o nosso papel fundamental previsto na Constituição Federal, continuaremos aqui, juntos, lutando por toda a sociedade e sairemos, mais uma vez, mais fortes e mais unidos de toda essa situação. Um beijo a todos e a todas e qualquer problema, continuamos aqui à disposição. Valeu! Obrigado! 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 Obrigado!